Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. Neste vídeo você vai conhecer Enzo Monteiro, atacante boliviano, que está fazendo muitos gols no Sub-20, artilheiro da equipe Sub-20 do Santos. O cara joga muito e tem liga para gol. Você vai conhecer este jogador neste vídeo. Antes eu peço a você, meu amigo, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Lembrando que esse conteúdo tem o apoio da KTO, onde a diversão acontece. Te registra lá na KTO, no site kto.com, entre com o cupom promocional Kodama, para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO. Enzo Monteiro, anota esse nome. O cara sabe fazer gol, o cara é artilheiro, superou os números que tinha em 2022, nesta temporada 2023, balançando as redes 11 vezes em 26 jogos. Repito, 26 partidas, 11 gols nesta temporada. Na temporada anterior, em 2022, ele tinha feito 4 gols em 15 partidas. Olha o que ele falou. Individualmente fiz uma boa temporada, porque acabei passando os números do ano passado. Senti que tive uma evolução muito grande, de um ano para o outro, disse o artilheiro. Em 2022, foi minha estreia na categoria, e eu ainda estava me adaptando. E agora, em 2023, consegui me soltar mais, muito mais confiante do que no ano passado, e isso me ajudou bastante. Confiança. Esta é a palavra do artilheiro. Com a confiança adquirida, com as partidas, com os gols, com as vitórias que ele obteve com o Sub-20 do Santos, ele vem empilhando gols com a equipe Sub-20 do Santos. Na verdade, estou aqui no Santos faz 4 anos, comecei a jogar esse ano oficialmente, venho da Bolívia, fiz intercâmbio, e não foi nada fácil. Vim treinando 4 anos, só minha família sabe da dificuldade, mas eu estou muito feliz, e eu quero mandar um abraço para eles. E este ano, Enzo estreou pela equipe profissional, ainda não na equipe principal do Santos, mas ele foi convocado pela seleção boliviana. Ele teve a sua estreia no dia 27 de agosto, na partida da seleção boliviana contra o Panamá. O boliviano tem 18 anos, relembrou essa data importantíssima para a vida, para a carreira dele, e espera mais oportunidades no profissional, tanto no Santos, quanto pela seleção boliviana. Olha o que ele falou. Foi um momento muito especial para mim, meu primeiro jogo como jogador profissional, e com as cores de meu país. Para essa próxima temporada, vou continuar trabalhando, procurando melhorar de todas as formas, sempre me dedicando para que assim possa chegar uma oportunidade no Santos, e também na seleção boliviana projetou. Está aí, esse é Enzo Monteiro, jogador da Sub-20 do Santos, e que está metendo muitos gols pela equipe da categoria, e já também começando na seleção boliviana. Quem sabe seja aí o próximo menino da vila a brilhar com a camisa profissional do Santos. O que você acha de Enzo Monteiro? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, sempre tem informações importantes do Santos para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.